E tem desconto na contratação do seu seguro surrai com o cupom BILMOTOCA. Link na descrição. Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto ou aprenda ainda uma nova profissão. Seja referência entre seus amigos e mestres da manutenção. Trabalhe com o mercado que mais cresce, consertando celulares. Todos os links na descrição. Olá Motocas, acabou pras motos. Homem aflagrado voando, sim senhoras e senhores, voando em um drone gigante nos Estados Unidos pelas ruas de Los Angeles. Imagens incríveis. O cara não estava ali passando devagarzinho não, o cara estava sapecando, voando na pressão no seu hoverboard. A galera mais antiga se lembra de Volta pro Futuro, tinha lá aquele skate voador do McFly, vocês se lembram né? Então, de Volta pro Futuro, estava apenas prevendo o nosso futuro. O futuro que chegaria agora em 2021. Eu vou mostrar pra vocês as imagens, são realmente incríveis. O drone voador, quase que um duende verde né? Só faltou ali a pranchinha embaixo do drone, o drone ele é meio peladão. Mas é quase um duende verde acelerando pelas ruas de Los Angeles e chamando muito a atenção. Vamos lá dar uma olhada que está muito interessante esse vídeo. Será que esse vai ser o futuro das motos senhoras e senhores? A galera voando pelas ruas, olha que loucura, não tem segurança nenhuma. Você vê que ele se equilibra, de vez em quando dá uma balançada, chega até a parar um pouquinho no sinal. O cara respeita as leis. Aí dá uma olhada, está tranquilo, está de boa. Se não abriu, o cara sai voando de novo. Olha como balança o negócio. Depois que voa, cara, tudo bem, ele é até equilíbrio. O cara tem que ser bom para fazer isso, hein? Imagens aqui com definição razoável, mas dá para ver que o aparelho é muito louco, muito inusitado. Essa criação é de um engenheiro americano. O nome do cara é Hunter Cowald. Ele desenvolveu inclusive esse projeto que vocês viram aí voando. Fez ainda essas imagens muito loucas pela rua. O Hunter já apareceu em outros vídeos e a galera, inclusive, fica descontrolada quando vê o cara voando dessa forma, né? Esse hoverboard, ele ainda é um protótipo. Então, meus amiguinhos, não está à venda, mas futuramente, quem sabe, né? Quem sabe? Inclusive, ele é um modelo parecido com o da Omni, que custa aproximadamente 20 mil dólares, praticamente cento e poucos mil reais, quase que cento e oito, cento e nove mil reais. Imagens que chamam a atenção e imagens que chegam a chocar, né? Porque se o cara der um vacilo e cair, não é um tombo de moto. É um tombo umas cem vezes mais complicado. Você vê que cair de moto não é legal. E cair de um hoverboard, meu amigo, se realmente for fabricado, se realmente for vendido... Quero nem pensar, cara. Só de imaginar, já tenho nervoso. Eu sou um cara que não passa nem do terceiro grau de uma escada. Tenho medo de altura, absurdo. Um brinquedinho desse aí não é pra mim. E aí, você curtiu? Teria coragem de pilotar um negócio desse? Eu prefiro ficar observando o McFly voando com o seu skate lá em De Volta Pro Futuro, que estou bem satisfeito. Se curtiu uma novidade, mãozinha pra cima, faz a inscrição, vai. Por aqui é vídeo todo dia na parte da manhã e de vez em quando rola uma loucura como essa. Curtiu? Quer mais alguma coisa desse tipo? Comenta aí, pede aí. Vale a pena? A gente posta, a gente procura e coloca pra você no canal Bill Motor com o canal das novidades. Por aqui é vídeo todo dia. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Acabou pras motos? Será que vamos ter moto voando por aí? Sei lá, futuro é meio incerto. Galera, beijo grande, beijo do Bill. Tchau, 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 tchau.